Música 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 Ah, isso aqui vai ser facinho de ma... Uau, zó... Eita Eita, 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 olha lá, olha lá Que que foi aquilo, menor? Aquilo foi... Sei não, hein, velho Apareceu um... Um fardo Eita, paiga Fivinite Kid Frig? Mano Olha lá, olha lá, olha lá Brilhando no zóio Portal no céu E agora, hein? E agora, hein? Mas tá ferrado o BF Quem acha... Quem é que chama ele de BF, cara? O som é um estranho mesmo, hein? É... Indicro Ó, o portalzinho dos cria O BF já caiu no... no ar Música Música Quem perguntou? Música 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 Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 e não a veio deveria ter usado eu deveria ter usado a a o bagulhinho depois cara nossa eu gosto daquela parte acho que não precisa atacar agora meu deus a plaquinha me salvou em obrigada mano eu tô errando tudo é fácil mano os tirinhos combina muito com a música nossa ó essa os tirinhos é combina muito com a música meu deus o que foi isso eu ataquei sem querer não vou morrer ai eu morri porque eu ataquei sem querer e cara é injusti naquele pique da brigada eu acho que na parte nova em e aí e aí o 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